Ah, o outono! Uma época tão aconchegante e uma ótima maneira de se despedir do verão. Hora de tirar as cobertinhas mais grossas de dentro do roupeiro e começar a se preparar para o clima mais fresco. E por que não trazer todo esse aconchego para dentro do coração da casa, a cozinha? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todas as tendências de decoração para o outono e de quebra te ensinar a fazer um DIY para complementar ainda mais a decoração da sua cozinha. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole aqui da Madesa e eu não sei vocês, mas eu simplesmente amo o outono. Esse clima ameno, nem tão quente, nem tão frio, me deixa muito animada. Tanto que eu tive a ideia de redecorar essa cozinha aqui para deixá-la tão linda quanto essa estação. Para essa decoração, a tendência é trazermos tons terrosos, arranjos de flores e folhas secas, tecidos e tons quentes que vão trazer o conforto que a época pede. Os itens de madeira, de modo geral, são maravilhosos, por isso aposte em cestinhas e tábuas de corte. Ah, o uso de velas também é super bem-vindo. Falando em madeira, se a sua cozinha possuir detalhes na cor amadeirada, o destaque pode ficar por conta de outros objetos. Nesse caso, peças brancas são perfeitas para trazer equilíbrio ao ambiente. Inclusive, essa cozinha aqui é a combinação perfeita entre conforto e modernidade. A cozinha Agatha. Ah, e sabia que todos os móveis da Amadeza possuem pintura poliéster com sete camadas de proteção, garantindo beleza e durabilidade para o seu móvel por muito mais tempo. Agora, bora fazer um DIY de folhas secas? A proposta é bem simples e prática para você complementar a sua decoração na cozinha. Você pode utilizar tudo o que estiver ao seu alcance, vai da sua criatividade. Atente-se somente a utilizar itens de tom quente ou tom terroso. Agora, vamos finalizar com algumas velhinhas e tecido. As velas são uma ótima opção para trazer aconchego para o seu ambiente. E olha só, essa é porque ela é super propícia para fazer aquele jantar à luz de velas com a pessoa amada. Fica a dica, viu? Você pode deixar o pano de prato exposto, mas tenha cuidado com a estampa presente nele. Prefira aqueles mais discretos ou que contenham uma estampa que combine com o restante da decoração. Combinado? Ficou aconchegante, né? Eu amei fazer essa decoração. E você, o que achou? Pronto para colocar em prática aí na sua casa? Espero que você tenha tirado várias ideias desse vídeo. Se você fizer essa decoração na sua casa, manda foto para a gente e vamos amar ver o resultado. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!